A PUC São Paulo recebeu no último dia 16 uma das pioneiras na construção da estratégia GAN, que significa gestão autônoma de medicamento, aplicada aqui no Brasil há cerca de dois anos. A canadense veio para promover um debate acerca do tema e trocar experiências e resultados da estratégia, tanto no Brasil como no Canadá. A gente tem aqui na PUC, há bastante tempo, desde 2008 mais ou menos, uma parceria com o território da Freguesia Dual Brasilândia, que envolve os cursos de psicologia, fonoaudiologia, serviço social, fisioterapia, e por meio do qual a gente vem empreendendo ações para a formação em saúde, que ao mesmo tempo tem o objetivo de qualificar a rede, contribuir enquanto universidade para a rede de saúde. Como parte das ações em parceria para lidar com essa questão, nós começamos a investir no desenvolvimento de uma estratégia, que é uma estratégia nascida no Canadá, criada no Canadá, que é uma estratégia de gestão autônoma da medicação. GAN é um espaço de diálogo aberto sobre medicamento, é um espaço de diálogo aberto sobre medicamento. Então, há muitas coisas diferentes que podem ser feitas, mas os usuários de serviço precisam ser capazes de discutir livremente a medicamento que eles estão tomando, para que eles conheçam o que eles estão tomando e que eles possam fazer escolhas. Esse é o eixo do PET, que é o Programa de Educação para o Trabalho, do Ministério da Saúde, que tem como foco a interprofissionalidade. O PET é Programa de Estudo pelo Trabalho, e a gente fica dois anos em território fazendo uma pesquisa e intervenção. Então, a gente estuda material sobre o que a gente está pesquisando e, a partir das experiências, a gente vai definindo os objetivos da pesquisa junto com os participantes do GAN, que são usuários e trabalhadores do grupo, do serviço. A gente faz o GAN lá no território, na UBS-U Maria. O que eu posso identificar é que é um espaço de troca, é um espaço coletivo que tem se fortalecido muito, é um lugar que as pessoas têm uma escuta qualificada, então, acho que é fundamental no cuidado de saúde mental. São poucos espaços no território, mas que o GAN vem trazendo essas possibilidades. Então, a gente tem ampliado bastante esse estar e esse cuidado mais humanizado em saúde. Então, acho que basicamente é isso. Espaços de troca muito potentes e que têm reverberado boas ações dentro do território e da unidade em si. Música 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 Música